Olá, eu me chamo Juliana Figueira Nogueira. Eu sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Oeste do Pará, UFOPA. Faço parte da turma 2021. O meu orientador é o professor doutor Anselmo Alencar Colares, professor titular da UFOPA. A pesquisa está intitulada na enchente, na vazante, a função social da escola de base no contexto Amazônia. Então, nós sabemos que a Amazônia é uma região plural que vai comportar características ambientais, populacionais e situacionais diversas. E essa região marcada pela diversidade, ela tem inclusive sido reconhecida no plural, no termo Amazônia, porque ele expressa, engloba essa diversidade existente aqui. E, dentre essa grande diversidade existente, nós vamos ter a presença das regiões de Várzea, que elas vão cobrir uma área em torno de quase 150 mil quilômetros quadrados. E nessas áreas de Várzea, nós vamos perceber a presença de comunidades e nessas comunidades, a presença de escolas. Então, a nossa pesquisa, ela tem como foco essas escolas localizadas nas comunidades de Várzea, só que no caso da nossa pesquisa no município de Óbidos, Pará. E o problema da pesquisa, ele busca descobrir qual a função social que se estabeleceu na educação do Tolo e Pauquichuna no município de Óbidos, Pará, no período de 2010 a 2019. No município de Óbidos, as escolas de Várzea, elas são organizadas a partir de processos de nucleação, onde, a partir de três escolas, são formados polos educacionais. A nossa pesquisa busca investigar um polo em específico na cidade de Óbidos, que é o Polo e Pauquichuna. A razão do recorte temporal, 2010 a 2019, de respeito ao fato de que 2010 foi o ano que o polo passou a ser polo, o período que essas escolas foram nucleadas, agrupadas, sob uma mesma gestão escolar. e 2019, por ser considerado o último ano letivo, típico, normal, digamos assim, porque logo depois teve toda a situação da pandemia. O objetivo geral é analisar a relação escola-comunidade no cumprimento de sua função social, prevista nos documentos de nortear a educação no Polo e Pauquichuna, no período de 2010 a 2019. Os objetivos específicos visam identificar os objetivos, as concepções educacionais presentes no Polo e Pauquichuna, no período de 2010 a 2019. Outro objetivo é analisar a dinâmica organizacional contida nos projetos políticos e pedagógicos e suas relações com as condições materiais, ambientais, no caso de enchentes vazantes, para o funcionamento das escolas que compõem o Polo e Pauquichuna, e verificar os projetos desenvolvidos no âmbito municipal para as escolas de base. A metodologia da pesquisa se desenvolve a partir da leitura de trabalhos que discutem sobre a educação nas escolas rurais, dissertações, teses, documentos legais, a exemplo de portarias, leis, decretos, planos e demais normativas existentes. E eu queria reforçar aqui que uma das motivações para investigar sobre esse tema das escolas de base, sobre esse objeto, foi de perceber que, embora já se tenha avançado muito na compreensão de como se organiza, como se dá a educação em escolas do campo, nós verificamos que há poucos trabalhos que tratam sobre a educação nas escolas de base e como essas escolas se organizam. E a nossa metodologia também, nós analisamos os planos de educação, tanto em âmbito nacional quanto municipal, os projetos políticos pedagógicos das escolas, relatórios, pareceres, registros estatísticos, que nos ajudem a compreender essa realidade, e consulta também nos portais do INEP, do IBGE e da plataforma Laboratórios de Dados Educacionais, que é uma plataforma da Universidade Federal do Paraná, que sintetiza alguns desses dados presentes no Centro Escolar e dados do INEP. E, por fim, a análise, elaboração e descrição desses achados na pesquisa e como eles nos ajudam a compreender o problema. Por fim, eu gostaria de agradecer primeiramente a FAPESPA, a Fundação Amazônia de Amparo às Estudos e Pesquisas, que é a agência que financia, que fomenta a pesquisa, e também a Universidade Federal Oeste do Pará, por possibilitar a nós, populações da Amazônia, adentrarmos nesse espaço e fazermos pesquisa, produzirmos conhecimento científico. Muito obrigada pela atenção de todos.